Dekma Luchira Mouris e Rai Ketan Weiku Siambeno remata a peregrinação e a Forro Ramelau. Ter mais da companhia, reportagem, o Siqui Pertateale. Forro Ramelau, o estátua na infeto, a nessa um fato insagrado. No saifate em peregrinação, Bassarani Católica, Ija Timor-Leste. Fate em Santo Nemo, saia nessa um sítio turístico. Debe atrai em Mabara, Khodiak Besik, Ambaneba. Maibê foi na leisne público Timor-Leste, sente admirado. Pânico, o incidente nebe resulta jovem na Indrua. O rei em Oikusi, Riando Ofalo. No Orlando Martins, lá com Sirene Vida. Benjira visita Santuário Ramelau e a Loronwalo, Fulano Fevereiro, Tinangné. Tambarreba motorizada se estaciona na Fátima Santuário Ramelau. Comunidade Sirene Espalha e Informação. Deu-se plataforma mídia social. NUNE, Autoridade Penetel e Município Aenaro. Coordena com a Autoridade de Proteção Civil. Valentim Força e Defesa Timor-Leste. Comunidade e Posto Administrativo Ratubelico. Estudante Católica na Infeto Ramelau. Grupo Radomina Toreza. O de Bucatuí Riando Falo. No Orlando Martins. E segunda-feira, Loron Sanulo Recintolo. O Fulano. Processo. O cerimônia ritual. O intenção. Beiala Sire. Beleja todos sinais. No ajuda a equipa. O de retan lalais jovem na Indroane. Afoem ritual. O Silenay Sire. Equipa conjunta. Bucatuíra. Cidadão na Indroane. E a Loron Sanulo Recintolo. Fulano Fevereiro. Retan Rian do Falo. O condição. Laija ou na is. Mais ou menos. Tukuhat. O balun locrai. E a área. Farol Ramelau. Nevebaliza. O posto administrativo. A Chabe. Município. Hermera. A Chabe. A Chabe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL